Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Tio John E hoje estamos voltando com aquela nossa série Tio John Responde Onde eu respondo as perguntas que vocês me enviam sobre videogames em geral Bom, então vamos a primeira pergunta Hoje o programa vai ser um pouco menor, acredito eu O último ficou bem grande, porque eu acumulei bastante perguntas E tentei responder todas elas num episódio só Mas dessa vez teve menos perguntas, eu acho que vai dar pra ser um pouco mais rápido dessa vez, tá bom? Então vamos lá Primeira pergunta aí do Tio John Vem do veterano gamer Dani Dani Obrigado aí pela pergunta, veterano gamer Salve Tio John Ele botou salve Tio João Nintendo 64, jogou Mario 64, 007, Mortal Kombat 4 Fala um pouco da sua história do Nintendo 64 Bom veterano gamer, a grande verdade é que eu joguei bem pouco o Nintendo 64 Eu cheguei a ter o Nintendo 64 durante um curto período de tempo Eu vendi ele por alguma necessidade, eu não lembro agora Uma oportunidade que surgiu, eu não lembro Eu sei que eu tive ele durante um período pequeno de tempo Algo de 3 meses, 4 meses no máximo E por alguma razão eu vendi ele Tinha poucos cartuchos, os cartuchos eram caros, né? Era difícil de colecionar ele Então eu acabei não me apegando tanto ao console Mas joguei bastante na casa dos amigos, né? Joguei nas locadoras, né? E como você falou aqui, o Mario 64, 007, Mortal 4 Mario 64, joguei bastante, joguei bastante na casa de um amigo meu O amigo meu, o Jô Soares, né? O Adriano Jô Soares Grande abraço aí pra você, Jô Soares E o 007 também, joguei muito com a galera também O multiplayer, né? Pra 4 pessoas Acho que todo mundo Foi um jogo de multiplayer que viciou todo mundo, né? Ele talvez o medalha de honra do Playstation 1 O Mortal Kombat 4, eu já não joguei já no Nintendo 64 Quando ele saiu pro Nintendo 64, eu já estava com o Dreamcast Então eu joguei o Mortal Kombat 4 no Dreamcast E vou dizer com sinceridade, eu não gostei muito dessa versão do Mortal Kombat 4, não Não foi um jogo assim que me pegou muito, não Eu acho ele um jogo bem fraquinho Eu prefiro os Mortal Kombat tradicional em 2D mesmo, com imagem digitalizada Eu acho bem mais interessante que o Mortal Kombat 4 Sendo bastante sincero Mas 007 é um jogaço Joguei bastante com os amigos, né? 4 controles, cada um no seu controle E mandar bala até o final, né? Esse eu joguei bastante Mario 64, apesar de eu não ter virado Eu vi os melhores momentos dele Joguei na casa do meu amigo Jô Soares E ele me mostrou, né? Os melhores momentos do game Com o save game dele, né? E foi mostrando tudo do jogo Inclusive o final Eu gostei muito O jogo muito legal Joguei um pouco ele Joguei, pô, bastante até Mas eu sinceramente não zerei ele E o 007 eu joguei muito Foi o multiplayer dele Já o Mortal Kombat 4, como eu falei Eu não joguei na versão do Nintendo 64 A não ser em emuladores, né? Dando aquela jogadinha pra conhecer Eu joguei ele na versão do Dreamcast E sinceramente não gostei muito Mas é um grande console Me arrependo de ter vendido ele Deveria ter mantido ele, né? E pretendo um dia comprar Um outro do Nintendo 64 de novo Tá bom? Pra fazer parte da coleção Tá bom, Voternando Gamer? Espero ter respondido a sua pergunta aí, tá bom? Vamos à próxima aí E aí a próxima é do Adriano ADR Eu acho que eu conheço esse malandro E aí meu caro É Nintendo ou nada Ou Sega Those What Nintendons? Cara, isso aí Eram as duas propagandas Da Nintendo e da Sega, né? Aqui no Brasil Era É Nintendo ou nada, né? Que a Playtronic Se não me engano Ela fez essa propaganda Viralizou, né? Na época Eu jogava em vários programas de televisão, né? E botava os jogos do Super Nintendo E no final botava É Nintendo ou nada E paralelo a isso Nos Estados Unidos A Sega fez aquela grande campanha De marketing, né? Do Sega Those What Nintendons Sega faz o que a Nintendo não faz Também foi um sucesso de marketing enorme Bom, na minha concepção Ambas foram grandes Grandes estratégias de marketing E cada uma atingiu o público Que eles queriam, né? E eu gosto dos dois Eu, antigamente Como eu já falei em outros vídeos, né? Eu me considerava um ceguista, né? Antigamente eu me considerava E até hoje eu tenho um grande carinho pela Sega Mas com o tempo Com a maturidade A gente aprende a gostar de todas as empresas, né? A gente começa a apreciar Tudo que tem de bom em cada plataforma Em cada marca, né? Então, tipo assim O que eu acho? É Nintendo nada Ou Sega Those What Nintendons? Pô Pelo coração Pela afinidade É a Sega, né? Sega Those What Nintendons Pelo coração Pelo carinho que a gente tem pela Sega Mas eu tenho um enorme carinho Pela Nintendo também E achava fantástico também Essas propagandas da Nintendo Sem guerra, sem nada Cada uma só brincando mesmo Com a outra lá E todo mundo levava na brincadeira Ninguém virava inimigo Por causa disso E tanto quem tinha Mega Drive Jogava o Super Nintendo Na casa dos amigos Quanto a galera do Super Nintendo Cansava de vir na minha casa Também pedir pra jogar Estados of Rage Sonic, Shinobi Então Essa briga era Era mais um marketing mesmo E na verdade Nós adorávamos todos eles Tanto a Nintendo quanto a Sega Tá bom? Adriano ADR Eu acho que esse Adriano ADR É o tal do Joe Soares O meu amigo Um grande nintendista Que eu adoro ele É um grande amigo de longa data Grande abraço pra você Adriano ADR Vamos pra próxima E agora a pergunta é do Adriano de Carvalho Vamos lá Fala tio John Beleza? Beleza Adriano E sobre o Nintendo 64? Mais uma sobre o Nintendo 64 Você jogou em emulação Ou no próprio console? Comente um pouco Sobre a sua experiência Dos jogos dele Bom Como eu respondi já Na outra pergunta Eu tive o Nintendo 64 Eu tive realmente O Nintendo 64 físico Tinha poucos cartuchos Não me lembro agora Qual era o Crize USA Mario 64 eu tinha também Eu joguei também Claro Em emulação Como todo mundo Todos nós jogamos No Nintendo 64 Em emulação também Mas eu tive o console físico real E joguei bastante nele Mas acabou que por uma razão ou outra Que agora eu não me recordo Não sei se foi uma necessidade De conseguir um dinheiro Pra alguma outra razão Alguma finalidade Eu tive que me desfazer dele Acabei me desfazendo E como eu falei Me arrependo muito disso Deveria ter guardado ele Deveria ter procurado outra fonte Alguma outra maneira De resolver meu problema E não vender ele É um console que está fazendo falta Na minha coleção Então eu não tenho ainda O Nintendo 64 Na minha coleção atual A minha experiência No Nintendo 64 Foi tipo assim Razoável Porque Não era fácil Conseguir os jogos De Nintendo 64 Jogos de Nintendo 64 Eram muito caros Era difícil Até nas locadoras Era difícil você conseguir Os bons jogos De Nintendo 64 Para alugar Você tinha muito Essa dificuldade Ali nos anos 90 Na época que eu tive O meu Nintendo 64 Então isso vai desanimando muito Também A pirataria Também Era muito difícil Até pirata Era difícil Arrumar para ele Quer dizer A gente não tinha nem como Conseguir cartucho assim De forma mais fácil Como era no Super Nintendo Mega Drive Que tinha pirataria Rolava solto E a gente conseguia Por meio de colegas Comprando Alugando O Nintendo 64 Sempre foi meio restrito Nesse aspecto Meio difícil de conseguir Essas experiências Mas o que eu pude Eu consegui jogar Eu consegui jogar Bastante coisa No Nintendo 64 Lembro de muitos Bons jogos Como Cruiser USA O próprio Super Mario 64 Aquele do Mickey De corrida Mario Kart Mario Kart Jogamos bastante 007 O Resident Evil Era louco Para jogar aquilo No console Não consegui jogar A versão do Nintendo 64 No console Teve outros jogos Também muito bons Agora eu não me recordo Para lembrar assim De cabeça É complicado Porque eu joguei Já tem tanto tempo Mas eu joguei Bastante coisa No Nintendo 64 Pretendo aí No dia Voltar a ter No Nintendo 64 E aí sim Investir de verdade Com cabos Instalar ele direitinho E vocês sabem Tudo que eu compro Tudo que eu coleciono É para o meu uso Eu não pego Como muita gente faz Compro o console Bota lá na estante Sem fio nenhum Sem controle Bota lá Eu vejo muitos canais Fazendo isso Muita gente fazendo isso No Youtube Quer dizer Para criar aquela Sentimento retrô O cara bota ali Um Master System Um Super Nintendo Pendurado na parede Mas tu não vê cabo nenhum Não vê televisão nenhuma Perto Não vê controle Porque aquilo ali É apenas para enfeite Não é o meu caso Eu não coleciono nada Para enfeitar Tudo que eu compro Tudo que eu coleciono Está aqui Tudo conectado Na televisão Ou seja Aqui na minha tubão Os videogames mais antigos Eu ligo ali na tubão Que está Inclusive Com milhões de conexões Ali Mas E também tenho na sala Que são os videogames Mais novos Para poder explorar A alta definição O Home Feature O som 5.1 Então todos os videogames Mais novos Estão na sala Ligado na TV de LED No Home Feature Mas os antigos Estão tudo aqui Mas o principal Todos os meus videogames São para uso Para uso mesmo Eu compro para usar Para jogar neles Não só para enfeitar E eu tenho a vontade De comprar ainda O Nintendo 64 Assim como eu tenho Vontade de comprar Outros consoles Também que eu não tive Como o PC Engine O Jaguar São videogames Que eu gostaria muito De ter Mas infelizmente Eles se tornaram Coisas assim Bem caras Para você conseguir achar Quando você acha Você acha caro E aí vem outros problemas Como por exemplo Controles Jogos Todos eles são caros E raros Todos os acessórios São caros e raros Então isso tudo É um empecilho Mas eu tenho sim A vontade E brevemente Talvez Assim que tentar Uma oportunidade Comprarei sim De novo um Nintendo 64 E ele fará parte Aqui do canal também Tá bom? Mas eu joguei Bastante emulação Inclusive eu jogo Enquanto eu não tenho Um Nintendo 64 real Eu costumo jogar ele No Xbox Cachotão O Xbox Cachotão Emula o Nintendo 64 De forma bastante satisfatória O outro jogo não pega Meio duzezinha ali Pega com algum glitch Mas os melhores jogos Pegam ali de boa E dá para jogar tranquilo Com velocidade total Gráfico legal Então eu vou Quebrando meu galho Ali com o Xbox Cachotão Para jogar o meu 64 Tá bom? Adriano Obrigado aí Pela sua participação Tá bom? E vamos aí Para a próxima pergunta E agora a próxima Vem do Silas Carninho Sabe quem é ele? É meu pai Esse meu pai não é mole Vamos lá Preciso saber Quando vai falar No ar ao vivo Os que te curtem Bom, paizinho Você tá perguntando Quando que eu vou fazer Lives no canal Bom, como eu falei Em outros vídeos A minha conexão Antiga Eu tinha uma internet Da Oi De 15 MB Que tinha 15 MB De download E míseros 800 Kbytes De upload O upload Serve para justamente Você fazer o envio De vídeos E fazer lives E o meu grande problema Era a minha conexão Que era um verdadeiro lixo E graças a Deus Finalmente Eu consegui me livrar Das garras Daquela Oi maldita E hoje eu tô com a NET E tô com uma internet De 60 MB Com 6 MB De upload E tamo trabalhando agora Pra que isso realmente Efetivamente Finalmente aconteça O canal do tio John Fazer lives Pra fazer lives ao vivo Conversar com vocês ao vivo Enquanto jogo, né E fazer lives E eu tenho mil ideias Pra fazer lives assim, cara Fazer uma live do 32X Imagina Sensacional, né Botar o 32X ao vivo No console real Nada de emulação Conectar a placa de captura Lá no computador E mandar pra vocês aí, ó Escolhe o jogo A gente bota lá pelo Everdrive Os jogos que eu não tiver No cartucho, né Porque minha coleção do 32X Ela não é completa Eu tenho alguns jogos do 32X Mas eu tenho o Everdrive E o Everdrive Ele permite você jogar também Os jogos do 32X Então o que eu não tiver A gente vai jogar no Everdrive E vai ser aquele bate-papo ali A gente conversando Vocês dando review Conhecendo o jogo Joga mais um pouquinho Vai até mais um pouquinho, John Não sei o que Tá entendendo Pra gente jogar Brincar assim, entendeu Eu acredito que vai ficar Bastante divertido E a gente pode fazer Outras lives De diversos videogames O que não vai faltar é opção Uma live de Master System Olha só que fantástico Uma live de Dynavision Aquele cartucho de 150 jogos A gente jogando ao vivo Por enquanto eu tô fazendo O vídeo em partes, né Inclusive falta a terceira parte Que já vai ser postada em breve, tá bom Mas de repente Vamos fazer uma live dele também Imagina Vamos jogar os 150 jogos Daquele cartucho ao vivo E o tempo que eu vou ficar Em cada jogo Quem vai determinar é vocês E vocês vão falar John, John, continua Tio John, continua Tio John, vai se ferrando lá Tentando esse jogo Que tiver legal, né E se a galera quiser Continuar assistindo A gente vai continuar jogando Vamos ver, né Vamos tentar agora trabalhar Tá bom Tô trabalhando agora ferramentas Tô aprendendo a mexer, né Porque o que me faltava Principalmente era uma internet Agora a gente tem que trabalhar O hardware, né Trabalhar ali os equipamentos necessários Drivers, configurações Mas tudo isso em breve Vai ser resolvido E brevemente teremos lives Aqui no canal, tá bom Esporadicamente Eu já estou fazendo Algumas lives pelo Twitch O Twitch ele permite, né Fazer lives Diretamente pelo meu Xbox One Então eu tenho centenas de jogos No meu Xbox One Que eu posso fazer live Diretamente pelo Twitch Então como que é A live pelo Twitch Quando eu estou transmitindo Pelo Twitch Se você entrar no meu canal E clicar em qualquer Dos meus vídeos que tá ali Vai aparecer uma barrazinha Embaixo ali Tipo um bannerzinho Embaixo do vídeo Tanto pelo celular No computador Vai aparecer ali, ó Tio John está ao vivo No Twitch Se você clicar ali Com o mouse ou com o dedo ali Ele já vai te redirecionar Diretamente lá pra página Do Twitch Sem nenhum aplicativo Ele vai abrir O seu navegador E vai te jogar lá Pra ver o Tio John Ao vivo por ali Pelo Twitch É uma forma fácil Interessante também E por enquanto Eu vou continuar fazendo lives assim Pretendo fazer brevemente Nesses próximos dias aí Uma live do Streets of Rage Um collection Que saiu, né Pro Xbox 360 Há algum tempo Pro Play 3 E recentemente Ele saiu na retrocompatibilidade Então ele tá rodando No Xbox One também Então isso aí Ficou maravilhoso Agora eu posso fazer Uma live direta Imagina Uma live de Streets of Rage Um, dois e três Diretamente pelo Twitch Aí no Xbox One Pô, acho que vai ficar fantástico Entendeu? Vou ver se eu combino Com o meu amigo Jefferson Ou com mais algum outro colega E vamos tentar fazer um Do começo ao fim Dos três jogos aí Vai ser uma maratona aí De Streets of Rage Mas vai ser divertido Espero que a galera Que puder Participe Eu vou deixar Tipo assim Um banner no canal Escrito, né Tio Jones tá ao vivo No Twitch agora Jogando Streets of Rage Você vai clicar Naquele link Naquele vídeo Mas não vai ter vídeo Vai ter só uma foto E aquela foto ali Ela vai te direcionar Você clicar ali embaixo No bannerzinho dela Ela vai te direcionar Ao vivo no Twitch Tá bom? Eu espero que a galera Participe, tá bom? Por enquanto Enquanto eu não consigo Fazer a minha transmissão Direto pelo YouTube, né Que tem alguns trabalhos Alguns procedimentos Alguns drives Algumas coisas Que eu ainda tenho que aprender A fazer ali Pra fazer a coisa De uma forma decente Que vocês merecem A melhor qualidade possível Tá bom? Mas acompanhe Que vocês vão ver aí Uma live do Streets of Rage 1, 2 e 3 Diretamente no Twitch Que pode ser assistida No YouTube Entendeu? Você tem que clicar No canal do Tio Jones Abre qualquer vídeo lá E no começo do vídeo Já vai aparecer Aquele bannerzinho lá embaixo O Tio Jones tá ao vivo No Twitch Clicou ali Tu já vai direto Com o Twitch Automaticamente Pelo seu navegador E vai poder assistir O Tio Jones ali Comentar Fazer a sua brincadeira Ali com a gente Tá bom? Vamos ver se a gente faz Essa live teste aí Se a gente não conseguir No sábado Vamos ver se a gente consegue Até semana que vem Segunda-feira Terça no máximo Fazer essa maratona aí Tá bom? Espero que vocês consigam Participar Tá bom? É isso aí Obrigado Tarsilas Meu pai Um beijo E fica com Deus aí Deixa eu passar Pra próxima pergunta agora Vamos lá Agora a nossa outra pergunta Agora vem do Marcelo Cardoso Vamos lá Muito bom Sugestão pro canal Fazer um top 10 Top 10 Dos jogos que você mais gosta Pra cada console Pode fazer um vídeo Pra cada console Pra não ficar tão trabalhoso Olha Marcelo A ideia é maravilhosa Sensacional É muito legal mesmo Inclusive eu tenho De cabeça assim Alguns jogos Que eu poderia entrar Nessa lista aí Mas Cara É um trabalho homérico Cara E eu vou falar pra você Cara Tipo assim Top 10 É legal É bacana Mas sempre dá aquele problema De pessoa Pô cara Mas ele falou desse jogo Que não sei Pô mas ele não gosta Desse jogo Tá entendendo Mas e pô Sempre bate essa diferença Então a primeira coisa Que você tem que saber Que top 10 É os gostos pessoais De cada pessoa Cada pessoa tem seu top 10 Entendeu E claro No meu top 10 Vai entrar vários jogos Que talvez Não sei Pra mim são grandes Jogos fantásticos Como por exemplo A série Halo Que eu tenho aqui A coletânea Master Chief Collection Do Xbox One E se você não jogou Meu amigo Vou falar pra você Se você não conhece Halo a fundo Entendeu É uma coisa que você Realmente perdeu Na sua vida Um jogo sensacional Simplesmente sensacional Pra mim De história Ele é o novo Star Wars Ele superou Star Wars Na matéria de história De tão rico Que é o universo Desse jogo E sem falar Que é um jogo fantástico Pra mim Com certeza Estaria no top 10 Em algum lugar Assim como também God of War 3 Também é um grande jogo Estaria com certeza No meu top 10 Um dos jogos Que estaria com certeza No meu top 10 Um jogaço Um jogaço Sem ter o que falar Outro caso Claro The Last of Us Também do Playstation 3 Tem aí Pro Playstation 4 Também o remaster É um jogo sensacional Você não conhece The Last of Us Você tem que Realmente pesquisar Porque é um jogão Entendeu Entre outros Gears of War Eu tenho aqui A coleção completa Do Gears of War Um outro jogo Chamado Ninja Blade Pouca gente conhece Ninja Blade São jogos assim Pra separar tudo De cada console É complicado É muito complicado Eu não sei Se eu seria capaz Entendeu Mas são muitos jogos São muitos jogos Mesmo Pro Tio John Escolher 10 10 de cada console É possível É possível Fazer um top 10 De cada console Mas tem que ser Algo feito Com muito cuidado Por exemplo O Saturn Um jogo que não Poderia faltar Em top 10 algum Com certeza É o Knight Como é que pode faltar O Knight O Knight É um dos melhores jogos Do Saturn E digo mais Um dos melhores jogos De todos os tempos Um dos melhores jogos De aventura Que eu já joguei Na minha vida E tem que entrar Num top 10 Quer dizer Tudo a gente tem que Pensar nisso Que jogos vão entrar Que jogos vão sair Que jogos podem estar É complicadíssimo Né cara Donkey Kong São tantos jogos São tantos jogos Que a gente gosta Que a gente ama Donkey Kong Country Como deixar Donkey Kong Country Fora de uma lista Dos melhores de todos os tempos Doom Mortal Kombat 2 Quer dizer São muitos jogos Que a gente poderia Ficar aí falando O dia inteiro Até os do Master System Olha só São tantos jogos Tantos jogos Né cara Tantos jogos Tantos jogos Um dia eu prometo Que eu vou tentar Fazer um top 10 Daí Tá bom Ô Marcelo Prometo tentar fazer Em algum dia Em algum momento Tá bom Mas é uma coisa Que tem que ser Muito bem pensada Calculo eu Que tem que ser Uma coisa Muito bem pensada Direitinho Pra não fazer Injustiças Porque senão A gente acaba Cometendo injustiça Porque você vai Deixar de fora Um jogo Que não poderia Estar de fora Entendeu É complicadíssimo Cara Um pra mim Mas como eu falei Num outro vídeo Pra mim Tem muitos jogos Que são nota 10 Tudo mais Mas um especial Pra mim É o melhor jogo De todos os tempos E é esse garotão aqui É o Castlevania Symphony of the Night Ou o Dracula X Noturno em Moonlight Do Saturno Que é o mesmo jogo Do Playstation Com algumas Pequenas diferenças É um jogo Extraordinário Eu recomendo muito E pra mim É simplesmente O melhor jogo De todos os tempos Quer dizer É Cara Não tem como Eu botei na minha cabeça Que o Dracula X É pra mim O melhor jogo De todos os tempos Os outros Que vierem Nas outras posições Eu não sei A gente tem que fazer Um cálculo Bem direitinho Tá bom Mas eu pretendo fazer Em algum dia Em algum momento Tá bom A ideia é boa A sua ideia é boa De fazer um vídeo Pra cada console Tipo assim Tipo Um top 10 Do Sega Saturn Um top 10 Do Playstation 1 Poxa Um top 10 Do Playstation 2 Caramba Vai dar muito trabalho Um top 10 Do Dreamcast Cara Como Um top 10 Do Dreamcast Absurdo É muito jogo bom Que tem pra ele E cara Em tantos Tantos outros Até do Xbox Cachotão São tantos jogos Por exemplo Project Gotham Um jogo que hoje Tá meio esquecido Project Gotham Racing 2 Simplesmente um dos melhores Jogos de carro De todos os tempos Ao lado da série Forza Que inclusive Eu tenho completo Eu tenho desde O Xbox Cachotão Forza 1 Forza 2 3 4 Forza 5 Não Forza 5 Forza Horizon 2 Forza Horizon 3 E tem a 6 Em digital também Quer dizer É uma série Que eu adoro Outra série Que eu também gostava Bastante É Gran Turismo Também Eu gosto muito De Gran Turismo Tem a versão Do Playstation 3 Dá pra anunciar A versão do Playstation 4 Em algum momento Tá pra sair Outros jogos Também Que eu adoro Guitar Hero Guitar Hero Rock Band Eu adoro essa série Guitar Hero Rock Band É um vício Pra mim É igual Call of Duty Call of Duty É um outro vício Também que eu tenho Call of Duty Eu acabo comprando Eu reclamo Mas acabo comprando Todos os Call of Duty Que saem E Vou te falar É cada um melhor Que o outro Por exemplo Esse aqui pra mim É o melhor De todos os tempos Não sei Cada um tem seus gostos Cada um tem suas preferências Mas esse aqui Pra mim É o melhor Call of Duty De todos os tempos É o Modern Warfare 2 É aquele Mais violento Aquele que parece Acontece Numa favela brasileira Aquele que Você tem aquele Aquele ataque No aeroporto O urso O terrorista Sai metralhando Todo mundo Dentro do aeroporto Aquela cena ali É extraordinária É de chocar De arrepiar É um jogo Sensacional Quer dizer Separar cada Cada um desses jogos Escolher um top 10 É complicadíssimo Mas é mais possível Como você Dê a ideia De fazer um Pra cada console De repente Em algum momento Eu começo a fazer isso Tá bom? Devagarzinho De repente Se eu fizer Vou começar Pelos videogames Mais antigos Vamos começar De repente Pelo Atari Passando pelo Master O Nintendinho Talvez seja um pouquinho Mais fácil Até chegar nos videogames Mais novos Bom De repente Mais pra frente Um pouquinho Peço você Um pouquinho de paciência Mas vou Tá nos meus planos Fazer sim Um top 10 Tá bom? Sobre os melhores jogos Na minha opinião De cada console Tá bom Marcelo? Muito obrigado Espero ter respondido A sua pergunta aí Tá bom meu amigo? Vamos pra próxima agora E agora chegamos A última pergunta Do dia Chegou aí Pela Jaqueline Ferreira Olha só Jaqueline Ferreira Por que o nome Do canal É Tio John? Bom Por que o nome Do canal É Tio John? Uma boa pergunta Jaqueline Inclusive Você sabe Afinal de contas Ela é minha esposa O que acontece É uma pergunta Que eu gostaria Muito de responder Pra vocês Só não achava Um jeito De fazê-lo E comentando Com ela Ela acabou Me dando essa ideia Por que o canal Do Tio John Por que o canal Se chama Tio John Bom Em 2003 A gente estava Assim Com uma ideia A gente estava Com pouca grana Tudo mais As coisas não estavam Tão bem Financeiramente Então a gente teve Uma ideia Eu já tinha Uma pequena coleção De videogames E a gente via O pessoal montando Aquele lance De game house Em casa Botando videogames Pra jogar Por tempo Na garagem De suas casas E via Que aquilo ali Estava dando muito certo A gente via Sempre a garotada Indo atrás Desse tipo De comércio Inclusive Eu frequentei Alguns deles Fiz alguns amigos Lá também E O que a gente achou A gente viu Muita coisa legal A gente teve a ideia De fazer Por que a gente Não faz a mesma coisa Então Vamos montar Uma game house Eu tenho aqui Uns 2, 3, 4 videogames Vamos Botar esse videogame Pra rolo Vamos botar pra jogar Pra ver o que dá Vamos ver o que acontece Monta aqui na garagem E Fizemos isso Começamos assim Bem devagar Bem humilde Como uma coisa Bem de teste Montamos com Sega Saturn E com Dreamcast Se não me engano Só dois videogames Foi uma coisa assim Bem Bem pequena mesmo Só pra testar O que a galera Ia achar Cara Foi uma coisa Incrível A galera Adorou Porque Todo lugar Aquecia O pessoal Só tinha Era uma coquiluxa Era só Playstation 1 Todas essas game houses Que tinham Só tinha Playstation 1 Não tinha outra coisa E De repente No meu As crianças viram Algo diferente Era o Saturno Né Que ninguém Praticamente conhecia Nunca tinha visto Jogando E o Dreamcast Que já era Uma geração Já acima Do Playstation 1 Aí cara O pessoal pirou O pessoal começou A conhecer O Crazy Taxi O Sonic Adventure King of Fighters 2000 Rivals Cool Soul Calibur Isso no Dreamcast No Saturno O pessoal pirou Porque tinha muito Jogo de fliperama Tipo King of Fighters 97 Tinha o X-Men vs Street Street Fighter 03 Dungeons & Dragons Muitos jogos Assim que as pessoas A garotada via No arcade E ficava louca Pra jogar ali também Então foi tipo assim Começou a crescer Muito rápido Começou a criar Uma grande Uma grande clientela Ali Que vinha direto Só pra jogar Nos meus videogames E eles achavam Que eu entendia muito Porque Eu dava dica Então Não era como a maioria Dos caras que trabalham Em Game House Que só entraram nisso Pelo dinheiro Os caras às vezes Não conheciam nada De videogame Falavam o nome do jogo Atrás do jogo O cara Sabia de nada Ah qual é um jogo Bom pro Play One Fazia ideia Ah tem esses aqui Chegou esse aqui novo O cara ia lá no camelô Comprava 10, 20 jogos Botava lá Mas não sabia nem Que que era aquilo ali Entendeu? Eu não Eu sou um jogador De videogame Eu conheço videogame Joguei videogame A minha vida inteira E conhecia muito bem De videogame Então a garotada Viu lá Algo novo Diferente E começou a conhecer Porque eu tinha Uma coleção enorme De jogo ali De Saturn De Dreamcast Mega Drive Eu tinha Mega Drive Também E o pessoal Começou a ficar doido Começou a ver Aquelas coisas diferentes Sega CD Aí o pessoal Começou a pirar Naturalmente O pessoal Foi querendo coisas Mais novas Peguei o Playstation 1 Também Peguei o Playstation 2 Peguei o Xbox Cachotão Porque tipo assim O pessoal Estava Vendo que O Playstation 1 O Playstation 2 Tem em todo lugar Todo lugar Começou a ter Playstation 1 E Playstation 2 E eu tinha que manter Aquela coisa Do diferente Do diferencial E o Saturn E o Dreamcast Já estavam começando A ficar de lado O que eu pensei Eu vou investir Nesse Xbox Cachotão Porque eu li a revista Pra caramba E as revistas Tudo falavam Que os jogos dele Eram tudo melhores Que o do Play 2 Então eu fiquei curioso Nunca tinha visto Um Xbox Na minha frente Só nas revistas Só folheando Só lendo E me arrisquei Me encobaei mesmo Como diz o meu amigo Cassio Me encobaei Fui lá Comprei o troço Lá na Uruguaiana No Rio de Janeiro Paguei acho que foi 900 reais Num Xbox desbloqueado Levei ele pra loja E o primeiro dia Foi só aprendizado Aprender a mexer No sistema operacional dele Fuçar emulação Instalação de jogos Cara, eu fiquei uma semana Só preparando o bichinho Pra botar na loja Entendeu? E a garotada já ficou louca Quando viu Cara, quando comecei Quando eu botei ele de vez Na loja lá Que o pessoal Começou a conhecer os jogos Cara, foi uma cor que luxe Foi uma cor que luxe O pessoal ficou louco Explodiu a cabeça Ninguém mais queria saber De Playstation 2 Porque o cara Viu o GTA No Xbox Cara, mil vezes melhor Lude mais rápido Os gráficos mais bonitos Black O pessoal tava acostumado A jogar no Play 2 Quando jogou no Xbox O nego pirou Que isso, cara? A versão do Xbox Permitia jogar até com músicas Que você tivesse no HD Então, tipo assim Você botava a sua trilha sonora favorita Então, pegava meus CDs de rock De metal lá Botava tudo na memória do Xbox Carregava tudo em MP3 Dentro do HD do console E depois no jogo Quando você botava o jogo pra rolar Tinha lá a opção Pra você ouvir as músicas do jogo Ou as músicas do HD Cara, o nego pirava Botava lá Imagina Black Que é um jogo já frenético Com um clima pesadíssimo E você ouvindo um Seast of a Dawn No fundo na tua orelha Ali, cara Cara, coisa absurda A galera pirava, meu irmão Sem falar Os efeitos de partículas Os gráficos assim Levemente melhorados Então o pessoal pirava, cara Fora o jogo que virou A maior febre lá na minha lojinha Que foi Halo Halo eu fiz até campeonato, cara Halo foi tão famoso lá na minha loja Que eu tive que comprar outro Xbox Porque já não tava dando O pessoal ficava jogando Halo 1 e Halo 2 direto E ambos Eles permitem jogar igual o 007 Com tela dividida pra 4 pessoas Com um detalhe Se você tiver 2 Xbox Você pode linkar os 2 Xbox Aí vai ficar 4 pessoas Tela dividida em 4 pessoas Pra cada televisão Só que os 2 conectados ao mesmo tempo Então serão 2 televisões Com 4 pessoas cada Os 8 ligados ao mesmo tempo No mesmo jogo Cara, a galera Quando viu isso Não acreditou Era uma rede Interna, né Você jogando Foi a primeira vez que a garotada Viu isso lá em casa Uma rede interna Igual uma LAN Fizemos uma LAN Do Xbox lá E a galera jogava direto A mesma coisa eu fiz também No Xbox 360 E o pessoal jogava muito também O Left 4 Dead E era o mesmo sistema O Left 4 Dead Ele permite até 2 pessoas De um lado, né Numa televisão Num videogame E mais 2 no outro Sendo que são 4 personagens Se você jogou Left 4 Dead 1 e 2 Você sabe São 4 personagens Mas como é que joga 4 ali? 2 de um lado 2 do outro Ligado em rede Os 2 videogames Ligados em rede Você vai jogar as 4 pessoas 4 amigos Em 2 televisões E 2 videogames A mesma campanha Os 4 se vendo juntos Assim Inacreditável Fantástico A galera pirou Então, mas pra voltando A pergunta Por que o nome do canal É Tio John? Bom Nessa época Que eu montei a lojinha A garotada, né Começou a me chamar Pela alcunha, né De Tio John Era Tio John E Tia Jaqueline Que era minha esposa Mas chamava a gente, né Só por esse nome Tio John Bota pra mim o jogo ali Tio John Bota outro Troca pra mim Tio John Como é que eu passo de fase Tio John Como é que faz Tio John Tá acabando o tempo Bota mais E ficou esse nome Até hoje eu sou conhecido Eu fechei essa lojinha em 2008 E até hoje eu encontro essa garotada Tudo grande Casados Alguns com filhos Alguns que eram pequenininhos Hoje estão Maiores do que eu, cara Encontro com eles Às vezes é uma festa, cara Alguns estão no meu Facebook, né Eles se comunicam comigo ainda Até hoje Mas até hoje Até hoje Eles me chamam de Tio John E quando eu montei o canal, né Lá no ano passado, né Em 2016 Estava pensando assim Que eu decidi montar um canal no YouTube, né Eu estava pensando Qual o nome Seria o nome do canal Eu não queria botar o meu nome Estou entendendo no canal Mas eu não consegui achar nada Que pudesse expressar melhor Esse sentimento de nostalgia Até pra mim mesmo, né Pra qualquer outra pessoa Assim, né Também ficaria legal Não consegui pensar no nome melhor Do que Tio John Porque era o nome Que eu era chamado pelas crianças Era o nome que O nome que foi me dado Pelas crianças Os meus amigos Que frequentavam lá, né A minha lojinha Me prestigiavam lá, né Me ajudaram naquele período ali De dificuldade E ficou esse carinha até hoje Hoje eu tenho 42 anos Já tem um tempinho que Eu fechei a minha loja em 2008, né E porque eu me mudei também, né Fui pra um apartamento Então mudou tudo Então eu tive que fechar O comérciozinho lá, né Até porque o mercado mudou, né As lan houses foram caindo As crianças foram crescendo Os computadores foram tomando lugar As lan houses de computador E também os videogames Baixaram de preço bastante Hoje em dia, né Tá muito mais acessível Por exemplo, você encontra Um Xbox One Uma loja oficial aí Por R$1.100 Uma loja americana Qualquer outro lugar Você encontra por R$1.100 Às vezes numa promoção Até menos que isso Enquanto que naquela época antiga Cara, eu comprei R$360 Na época foi quase R$2.000 Isso em 2007 Quase R$2.000 em 2007 Há 10 anos atrás Quer dizer, era muita grana Era muita grana mesmo Hoje tá muito mais acessível Os jogos eram caríssimos Os jogos não eram Não era a facilidade Que a gente tem hoje, né De comprar de forma digital Ou física, né Com muitas promoções Antigamente era muito mais difícil Hoje é muito mais fácil Temos muito mais facilidade Hoje, né Mas o importante é isso aí O canal do Tio John Ele se chama Tio John Por causa disso Porque era o nome Que as crianças me deram Nessa época da lojinha Do Tio John Fiquei conhecido lá Onde eu morava em Bangu Todo mundo só me conhecia Como Tio John E até hoje As pessoas me chamam De Tio John Inclusive no trabalho As pessoas que me conhecem Hoje em dia Amigos de trabalho A maioria deles me chamam Só como Tio John Até por causa do canal Também, né Descobriram aí A alcunha do Tio John E ficou Mas eu não me incomodo não Fico muito feliz, né Porque foi uma época Muito gostosa da minha vida Sinto muita saudade Dessa época Porque eu jogava junto com eles Eu não era simplesmente Um cara que Botava ali a hora Para as crianças jogar, né E fechava a porta Tio John, como é que passa aqui? Ah, não sei Ah, não Eu sentava do lado delas Lá, ajudava Olha só É assim Devagar, calma Aqui, ó Isso Vem pra cá Aperta ali Isso Conversa com ele ali Ajudava as crianças Que tinham dificuldade, né Com jogos Às vezes o jogo Estava tudo em inglês, né Então eu tentava ajudar Que eu sabia um pouquinho, né Tentava dar auxílio ali E ia me divertindo Junto com elas, né Muitas das vezes As crianças chegavam lá, né Você via lá A loja às vezes estava vazia E tinha uma criançazinha lá Que chegava Ficava ali olhando, né Tu via que o garoto Estava sem dinheiro, né Mas era um freguês assíduo Estava sempre que ele podia Ele estava ali jogando, né E quantas foram as vezes Não foram Foram muitas as vezes, né Que eu chamava eles Vem? Tá querendo jogar? Ah, joga aqui Vem cá, joga comigo um pouquinho Pegava o segundo controle Passava pra ele Vamos jogar esse aqui, ó E já fazia a alegria Da criança ali na lojinha, né Aí muitas das vezes Também colegas chegavam lá duras E aí, vai jogar? Não, eu estou sem dinheiro Aí tinha uma máquina vazia, né Fala, joga ali Fica jogando lá É uma forma até de divulgação Pra as pessoas verem Vai jogando o joguinho ali Se chegar alguém Aí você levanta, tá bom? Pra poder dar vejo Pra pessoa que for pagar, tá bom? Mas vai jogando ali Enquanto estiver vazia Muitas das vezes Isso tudo, né É o carinho Que a gente recebia das crianças E tentava devolver De alguma forma também, né Pra elas Que elas mereciam também, né Mas é isso aí O Tio John Teve esse John Nessa época aí Da lojinha do Tio John Que ele montou em 2003 Lá em Bangu Tá bom? E ficou até 2008 E eu sinto muita saudade Dessa época Assim como o Vanildo, né Meu amigo Vanildo Do Sonic Mario 50 Ele fala também Ele também teve uma locadora Muito maior do que a minha No caso a dele Era locadora mesmo De alugar jogos Tudo mais A minha não Era pra jogar por tempo Era aquela game house, né Não era uma locadora Era uma game house Do Vanildo Já era uma locadora mesmo De alugar jogos, né Tinha até algumas máquinas Pra jogar por tempo Mas ele também Da mesma forma que eu Ele sente muita saudade Porque a gente conversa, né E a gente fala Que a gente fez muita amizade, né A gente fez muitas amizades boas, né Aquelas tardes Conversando sobre videogame Aquelas tardes gostosas, né Conversando sobre videogame Com os amigos, né É um tempo muito bom Que ficou pra trás, né E que a gente guarda Com muito carinho Essa época, né E talvez seja por isso Que hoje a gente Tenta colecionar nessas coisas Talvez por isso Que a gente tente Manter vivo, né Essa coisa da locadora Dos jogos, né De tentar manter vivo Você pegar um cartuchinho Como esse do Game Gear Que eu já tive um Mas o meu estragou, né Talvez por isso A gente tente Manter vivo isso, né Esse carinho Por causa do sentimento De chegar Numa locadora E pegar um jogo assim E jogar Botar pro tempo Bota esse jogo pra mim Aí botava lá Pra criança jogar Era muito gostoso É uma época muito gostosa Que ficou pra trás E o tio John guarda Com muito carinho E lembra de cada um Dos amigos Que frequentaram lá Lembra até hoje De cada um deles Que eles marcaram a minha vida Foram muito bons Foram muito bons E eu sinto muita saudade Tá bom Bom, galera Agradeço aí Por vocês terem assistido Até aqui Tá bom Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Deixem um like Tá bom Se você gostou Do conteúdo Gostou de ouvir aqui As histórias do tio John Se inscreva também No canal Tá bom Peço humildemente Se você gostou Que entre pra família Assine aí o canal Tá bom E participe com a gente Deixe nos comentários aí Sempre que possível Eu tento ler Todos os comentários Eu tento responder Todo mundo Tá bom E agradeço A cada um de vocês aí Por estarem acompanhando O meu trabalho O canal tem crescido Eu tenho ficado Muito feliz E espero que vocês Permaneçam com a gente Durante esse tempo Tá bom Agradeço a todos vocês aí Muito obrigado E até a próxima aí Tá bom Grande abraço Tchau, tchau Tchau Tchau